Moradores denunciam que a buraqueira no setor Retiro do Bosque em Aparecida de Goiânia piora ainda mais nesse período de chuva. O serviço paliativo é levado pela enxurrada e o que sobra é muita lama. Rosane Ferraz tem os detalhes. Quando chove, a rua vira uma enxurrada. Isso acontece no setor Retiro do Bosque em Aparecida de Goiânia. Moradores registraram que recentemente um carro caiu no buraco. O dono teve dificuldade para retirar o veículo. A avenida 15 de novembro passou por terraplenagem, o que segundo moradores, não resolve. Isso aqui é a avenida 15 de novembro, no Retiro do Bosque, Aparecida de Goiânia. A prefeitura acabou de arrumar a rua. E olha o que aconteceu quando choveu. Acabou a nossa rua já. Arrumou hoje. Acabou a rua. Acabou. Faz tempo que a gente está esperando isso aqui. O serviço que eles fizeram não vai adiantar. Pelo menos se ele fizesse o aterro com um sol bom, ia segurar pelo menos um pouco, né? Mas desse jeito não tem como segurar. O comércio fica ruim, porque na época da chuva é lama. Aí fica esse buraqueiro e ninguém vem. Na época do sol é poeira. Ele só vem para jogar a terra e fazer lama e buraco. Fica pior, sabe? A situação atual é esta. As erosões surgiram novamente. Aqui a rua está cortada de um lado ao outro. Um problema já mostrado inúmeras vezes pelo jornalismo da TV Serra Dourada. A população tenta improvisar jogando entulho na buraqueira. Segundo os moradores, todos os anos é feito o serviço de terraplenagem. A gente percebe pela altura do barranco aqui do nível da rua. Se um veículo precisar entrar nesta casa, por exemplo, dificilmente vai conseguir por este trecho aqui. A gente está cansado de colocar entulho na frente da casa para poder conseguir sair com o carro do portão. Porque infelizmente é só a maquiagem que faz. Colocam a terra, não é nem brita, nem cascalho, nada. É uma terra solta. Vamos à resposta. A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informa que a solução definitiva dos problemas deste setor, o retiro do bosque, se dará quando for realizada a obra com as galerias pluviais e a pavimentação. Essas obras estão no cronograma da Prefeitura que aguarda a implantação da rede de água tratada pela Saneago. A previsão da CEINFRA é de que as obras sejam iniciadas ainda neste semestre. A CEINFRA informa também que já encaminhou uma equipe de manutenção para fazer um levantamento, mas que na próxima semana vai resolver esse problema. Tomara, né?